O Petroquim tomando a agulha dele, o Zé aqui de boa Tem gente que fala que cão e gato não dá certo Olha lá O Zé labrador Qualquer 14 anos Segundo o Dona Fernanda Olha lá, olha o carinho entre os dois Você gosta de ver o Zé sendo amigo do gato, meu filho? Olha o carinho e respeito dos dois Amizade Não, Petroquim Amizade 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 Amizade